E aí Pops, peraí, fala aí Pops Opa, tamo aqui no... Cabo de Santo Agostinho Cabo de Santo Agostinho Com a galera da equipe, a Flávia tá aqui Da nossa equipe também Lipão da equipe E aqui é os assistentes que vão assistir o balão subir aí, ó Aí a molecadinha aí, ó Vamos ver o primeiro balão da vida deles Isso Bora aí pessoal, aí é um caixa Tá aí, tá vendo? É uma buchinha de papel Fogueteira Tamo levando aí uma fogueteira aí Vai subir com essa cangalha aí toda E a gente vai mandar esse balãozinho pro céu agora Vamos lá Felipe, leva lá pro outro lado lá Bora Flávia Olha o que eu fiz, pra poder ele subir Eu vou acender e vai explodir Agora Eu vou ver que eu não é safado Isso aí, isso aí é um Vem ter dois pontos Tá aí o Pops aí, ó O Pops tá Vai soltar o primeiro balão dele aqui em terra pernambucana Pessoal, lembrando aí que essa bucha aqui A tocha do balão É uma tocha feita de papel higiênico, viu gente? Então o que que acontece? Ela vai apagar muito rápido Esse balão onde ele cair Ele vai cair com essa bucha apagada Não vai ter chamas, viu? Pode ficar despreocupado que esse balão aí não Ele não provoca incêndio, viu? Ele não incendeia nada Assim que ele cair aí Ele vai tá com a bucha Apagadinha Segura Felipe Segura Felipe Não olha o pão não Depois você come pão Só põe na boca Aí, deixa aí Aí, deixa assim pra ele enchendo É, deixa aí Pra ele pegar Segura Felipe, segura Pro vento não arrastar ele Aí, ó Tá aí o Pops Brawl aí, ó O Pops Brawl matando a saudade aí Na época que ele soltava balão com chiclete Lá na rua 13, lá Deixa encostado no chão, hein Felipe Pra voar ficar tudo dentro dele Tempo que o Pops era dar dragões de papel Chiclete Dragões de papel, Exploart Minha equipe lá soltava balão com bid Só que era uns balão grandes, viu? Solta ele devagarinho pra ver se ele quer subir Ainda não Não, não, não Tá pesado Olha, olha Solta aí Felipe Tá querendo arrastar Deixa ele um pouquinho mais Deixa ele um pouquinho mais Aí, segura Felipe, segura Pra ver a fita aí É o vento, né? É o vento Aí Solta com a leite só Pode soltar Aí já tá Tem que acender, tem que acender Segura aí Felipe, segura, segura Não, não, tô segurando Segura Balão Tão balão Churete E eu vou escudir isso aqui Acendeu aí O balão vai subir Aí, tá aqui o filho do É o Paraíba É o filho do Paraíba Quem chegou? Fabrício Tá subindo O balão quer subir E o balão? Vai sem a fogueteira Aí sem o cigarro Não quer pegar fogo não Solta aí Vai soltar O balão tá sendo liberado aí pessoal Nesse exato instante aí Tá subindo aí Foi sem a fogueteira E o balão tá indo embora aí pessoal Uma salva de palma aí pro balão Primeiro balão aí soltado no madrinho Show de bola Vai pegar fogo nada Ali é um boca de lata Aquele baile belê São caixas gente Ah ele vai embora Ele vai embora Pessoal primeiro balão aí ó Tamo aí Aí Pops Opa Pops vai Primeiro balão soltado aí na comunidade madriva aí Soltamos um balãozinho com caixa aí né É um boca de lata na verdade Boca de lata aí Isso aí na época Quando a gente era moleque Fazia muito isso aí Eu tinha um balão bom pra soltar Fazia um boca de lata E mandava pra cima É isso aí vai longe E aí Felipe Gostou aí Aí Flávia Gostou aí do balão Melhor do que o foguete né É o foguete não deu O foguete Ela pisa o foguete O foguete não ficou muito legal não Aí o balão aí ó O Pops tá impressionado E o balão tá indo embora viu gente Tá aqui ó As crianças aqui da comunidade ó Aí ó A molecada tá aqui ó E é isso aí ó Primeiro balão aí soltado aqui na comunidade madriva Aí Pops Ia fazer a fogueteira pô Mas aí deu errado gente Pessoal lembrando aí ó Que esse balão Ele já vai apagar viu ó Tá vendo não dá mais pra ver ó Ele já sumiu aí tá Ele provavelmente já apagou Provavelmente ele apagou E ele vai cair apagado viu gente Ele não tem perigo de incendiar nada viu gente Ele vai cair apagado Muita nuvem cara Muita nuvem Tá bem fraquinho Tá bem fraco Eu tô vendo aqui É Então o Fabrício aí chegou a tempo aí de ver a soltura do balão Eu tô vendo ele Aí começou a chover agora ó Primeiro balão né mano Que eu vi isso de mim Primeiro balão Fabrício Primeiro balão É Qual a equipe aí pô Balo arte Balo arte Balo arte Balo arte Aí ó Começou a chover aí pessoal Ó Mas o nosso balão subiu lá Mano ouvido É Ó Ó a bomba aí Ó a bomba do balão aí ó É engraçado que a gente acabou de mandar o balão E começou a chover gente Muito legal O tempo